O Objetivo Foxtrot foi neutralizado. Formamos o Objetivo Foxtrot. Acabamos de perder o controle do Objetivo Alpha. Aviso, perdemos o Objetivo Charm. Aviso. Parece a base de ordem. Os inimigos são respondentos. Os inimigos vão fora da sua posição. Apoio. O que é isso? Acabamos de tomar controle do objetivo Foxtrot. O objetivo bravo acaba de ser perdido. Tem que haver uma unidade hostil anti-tanque. P.A.N.T. inimigo avistado sondando infantaria. A transmissão e a bombardecer e maldias. A transmissão estabeleceu um minuto no portão. A transmissão. Vai, João! Rolto, policiais, prevenem-se! Amigo, objetivo bravo foi neutralizado! Eu tô preso! Pelo menos, eu tô dando traíros! Rolto, eu tô dando objetivo bravo!